O charme dos homens que sabem fazer uma limonada suíça. Como é que é o gesto? Vai, vai, vai. Sim, o nosso canal é assim. Ah, sim, né? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vocês vão perceber que hoje eu estou aqui num cenário diferente, com um convidado diferente, que apesar de ter barba ruiva, não é meu irmão, tá, gente? Gente, esse daqui é o Frederico Elboni. Ele é um escritor. Olha que lindo, que gracinha. Esse é meu, dá licença que esse é meu, tá? E eu tive aí a grata satisfação de ser convidada aqui pelo Fred. Já posso chamar de Fred? Pode, vai. Já temos esse nível de intimidade. Obrigada. De ser convidada aí pelo Fred pra fazer uma entrevista pro canal dele, que inclusive depois vocês passem lá e se inscrevam, porque ele fala assuntos apenas para nós mulheres, porém com uma visão masculina. E aí, lógico, não ia perder a oportunidade de convidar ele aqui pra poder esclarecer algumas duvidazinhas. As minhas meninas, elas têm umas dúvidas muito grandes e aí eu converso sempre com elas do meu ponto de vista feminino. Claro. Então, eu vou lançar uns temas e aí tu dá a tua opinião do ponto de vista masculino e eu dou a minha opinião a respeito do ponto de vista feminino. Perfeito. Joga aí que a gente faz. Certinho. O tema do meu blog, o título do meu blog é Mulheres Bem Resolvidas. Na sua visão, o que é uma mulher bem resolvida? Cara, na minha visão, uma mulher bem resolvida é o que ela consegue ser ela mesma sem se boicotar. Sem deixar de fazer alguma coisa porque os outros vão pensar nisso. Sem deixar de se entregar o quanto ela sente que tem que se entregar. Eu acho que a gente ter liberdade pra ser o que a gente realmente é. Ser bem resolvido é isso, né? Ser tanto homem como mulher é alguém que tá ciente de esse sou eu. Seja eu que uso óculos e sou extrábico, eu que sou baixinho, eu que não sei. Esse sou eu e ter ciência que... Eu que sou magrelinha. É, a gente ter essa ciência e se aceitar pra isso, sou eu mesmo. Isso é ser bem resolvido, né? Você ter ciência que, por mais que eu não seja a coisa mais linda do mundo, essa é a minha verdade. Pra você tá lindo? É isso aí. Pra ser nossa verdade, a gente vive mais leve, né? Eu acho que se a gente tivesse combinado, a resposta não tinha saído tão perfeita. Porque eu passo o tempo todo falando isso pra elas. A gente ser bem resolvida é a gente se aceitar da forma como a gente é. E se não está de bem consigo mesmo, faça alguma coisa pra poder modificar. Claro, claro. Só não vale é ficar lá com a bunda na cadeira o dia inteiro reclamando da vida e esperando a vida passar. Só essa que eu acho que é a alternativa errada. Vai, cala a boca e continua, como diz minha mãe. Como é que é o gesto? Vai, vai, vai. Sim, o nosso canal é assim. Ah, sim, vai. Vai. Não, isso aqui é de vai, isso aqui vai. Cala a boca e continua, tá com vai, vai, se joga, vai, faz umas coisas. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, tem que ir, tem que ir, só não deixa de ir. Só não deixa de ir. Você pode ser o que você quiser, só não deixa de ser. Isso é que é interessante, né? Homem tem medo de mulher segura? Cara, sabe que eu desconheço, isso eu já ouvi bastante, né? Na verdade, até as meninas conversam e tal. Sabe que eu tenho uma dúvida sobre isso, né? Também me questiono sobre, porque sabe o que acontece muito? Acontece aquela mulher que fala assim, o homem tem medo de mulher segura. Mas às vezes ela é tão segura, que ela perde o mais gostoso, que é a fragilidade. E a fragilidade da mulher e do homem, dos dois, pra ter uma relação tem que ter fragilidade. Hoje eu tô com saudade, hoje eu quero ficar com você. Tem que ter essa, tem que baixar um pouco a guarda. É segura, mas não precisa, não precisa pagar, não precisa sair, não, não faço, eu tô bem, faço o que eu quiser, você que sabe. Pra que eu tô aqui? Pra que eu tô aqui pra te ajudar, pra ceder, pra conversar. Então assim, você é tão segura, tão segura, tão segura, que você nem precisa de mim. Ela é muito segura. E às vezes assim, o que acontece? Ninguém quer ficar com alguém que tem uma verdade estampada na testa. Eu sei tudo, eu posso, eu tô... Então não, eu quero alguém leve, que saia pra ouvir sertanejo se eu quiser, ou escuta ópera. Que viaja, que saiba ceder, que saiba ser frágil, que saiba ter carência, tem que saber. Pra ser carente, tem que saber, né? E demonstrar. Tem que se permitir aquilo ali. Uma coisa que eu vejo muito com algumas das minhas meninas também, com muitos e-mails que eu recebo, é o seguinte, elas têm essa necessidade da segurança muito grande, só que eu acho que a mulher, ela tá confundindo um pouquinho as coisas dentro da cabeça dela. Não é porque a gente tem a segurança que a gente não pode ali se permitir, se sentir, ser protegida, querer um colinho de vez em quando. Mas tem que querer, como o homem também quer um colo, eu também quero carinho, eu também quero conversar. Porque assim ó, se a segurança vem com densidade, não é uma segurança fidedigna. A segurança tem que ser leve, sabe? Eu posso, não é porque eu sou apaixonado que eu não sou uma pessoa segura. Eu posso se apaixonar, eu falo, puta, eu gosto tanto de você. E eu tô seguro sendo apaixonado, eu tô entregue, eu tô vivendo aquele momento. Isso é muito real. Então, se a segurança vem com uma densidade muito grande, eu não me envolvo, eu não faço, não, eu não preciso. Tem uma casca. Eu preciso de você, eu me basto, eu me sustento, eu pago as minhas contas. Ótimo! Legal, mas se eu tô aqui, eu tô aqui pra te ajudar, você me ajuda também, a gente cede. É uma eterna renúncia, todo dia a gente vai cedendo um pouquinho, né? Você sabe que eu já fui casada a primeira vez e tô no meu segundo casamento. E entre o primeiro marido e o segundo marido, eu fiquei, eu fiquei muito magoada, eu fiquei muito sentida, eu fiquei com aquele sentimento de que se eu me apaixonasse de novo, eu iria sofrer novamente. E aí, entre muitas idas e vindas da terapia... Até porque os traumas geram generalizações. É, aí entre muitas idas e vindas, me permiti me apaixonar novamente pelo maridão agora. Mas o que que aconteceu? Quando ele veio, eu estava muito esta mulher... Não, eu pago minhas contas, faço mercado, eu cuido dos filhos, eu resolvo, eu decido, eu isso, eu aquilo... E eu sentia que ele ficava meio que deslocado, meio que perdido, né? E aí, uma vez, a minha terapeuta me falou um negócio, gente, eu não esqueço isso daí. Ela falou bem assim, mas Cátia, você tem que ser mais feminina dentro do teu relacionamento. Eu falei assim, mas você quer uma mulher mais feminina do que eu, vivo de salto, toda de maquiagem, perequetada? Ela falou assim, pois é, mas tem um pinto deste tamanho. Ou seja, eu não estava deixando realmente o meu marido fazer o papel dele dentro da casa. E eu acho que pra gente ter essa harmonia dentro do relacionamento, a gente tem sim que ter muita inteligência pra poder saber administrar isso daí, e eu acho que é nesse momento que as mulheres estão se perdendo muito hoje em dia. Não, e a gente se questiona, quer dizer assim, claro que eu quero ser provedor, quero cuidar de você, você também quer. Eu acho que é uma via de mão dupla, mas às vezes elas se questionam, eu percebo isso assim, ah, como é que o homem não aguenta, a mulher segura, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é segura, mas você está cheio de verdade, se está apagando a testa, mas é segura, mas você... Pô, se você está segura, arranjou 10 pessoas e nenhuma é da tua altura, o errado não são os outros, né? Eu tenho o dedo podre pra homem, Kátia, porque os homens são todos iguais, Kátia, porque homem nenhum presta, Kátia. Sabe o que eu acho engraçado? Meus amigos dizerem assim, ah, não acho mulher legal, um monte de amigo que fala... Não, peraí, vamos fazer assim, vou apresentar seus amigos pra minhas alunas, vai dar certinho. Meus amigos, pô, não acho mulher legal, eu falo, pô, eu acho um monte de mulher legal, onde é que vocês estão indo que vocês não estão achando? Vocês dão uma oportunidade pra elas se mostrarem legais também? E outra, tem muito pré-requisito, ele tem que ser assim, tem que ser essa, tem que ser aquilo, tem que ser... E ninguém vai completar esse pré-requisito que a gente tem, que você tem, que muita gente tem. Eu quero que assim, porque assim, eu fiquei com uma minha que falava italiano, eu falei como é que trabalhava, hoje eu quero que falasse italiano, que trabalha, que faz isso, eu quero todas as qualidades, né? E às vezes a gente faz uma seleção demais e perde o simples, perde o dia a dia, que às vezes não vai se vestir do jeito que eu acho bonito, ou o namorado dela não vai vestir, ela vai olhar o cara e falar, pô, esse cara se veste mal, não vou ficar com ele. Mas talvez, ele é gente boa, às vezes ele pode ceder em alguma coisa, existem variáveis, né? A gente quer o melhor dos dois mundos sempre, né? E não dá pra ter. Às vezes dá pra ter, sim, é só a gente saber lidar com o melhor dos dois mundos. É só a gente saber ceder. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas dentro de um relacionamento não sabem ceder. E aí ficam os dois sofrendo, cada um de um lado. E é aquela bela história, em vez do relacionamento, eu acho que o relacionamento, ele é uma corda. E a gente não tem que brincar de cabo de guerra, a gente tem que puxar os dois pro mesmo lado. E aí, às vezes, eu vejo muito isso, que fica cada um puxando pro lado. Não, eu tô certo, não, eu tô certo. Sendo que se a gente puxar os dois pro mesmo lado, claro, vai tudo muito melhor. Mas, como eu falei antes, é uma eterna renúncia, é conversar, é ceder, é ter paciência. É todo dia, você quer ir lá, vou com você, acompanhar, né? A gente tem que ter isso. Então, é muito assim, eu quero, mas não vou fazer tanto esforço. O outro também, eu quero, mas também não vou. E ninguém dá o braço a torcer e vira uma eterna queda de braço com pessoas que têm convicções, às vezes, diferentes das suas, né? A gente tem que ceder. Então, é difícil. Eu falo que eu também faço cagada. Eu falo... Todo mundo faz, ainda bem, né? Cagada é o adubo da vida. É, exatamente. Mas eu faço isso muito de errado. Então, acho que a gente aprende. Acho que, como eu falei, a gente tá muito seguro, com muita ambição e... Ou você vive meu sonho junto, ou eu não vou viver o seu. E vice-versa, entendeu? Então, eu quero ir pra lá. Eu quero ir pra lá, beleza, a gente se encontra lá. E às vezes, tá, eu vou com você. Outra vez você vem comigo, um dia eu vou com você, um dia você vem comigo. Tá vendo, amores? Então, eu trouxe o Fred aqui, porque às vezes eu falo essas mesmas coisas e eu juro que não foi nada combinadinho. Mas é porque a gente, eu acho que a gente pensa muito parecido, assim. Só que eu trouxe pra vocês, pra vocês ouvirem isso daí de um homem, realmente. De uma versão masculina. O tanto que a gente fazendo, cada um fazendo a sua parte, relacionamento é uma coisa que sempre dá certo. E olha só, já comecei lendo aqui. É um livro de contos. Contos e crônicas. Contos e crônicas. Vou ler alguns títulos que eu achei interessante. E se você vier me ver hoje, a noitinha. Esse é um pouco mais pesado. Ah, então vamos conversar só desse, então. Adorei esse tema. Esse é um pouco mais pesadinho. Esse já tem uma coisa meio que te cago na parede, sabe? Vocês viram que eu já fui no pá, já fui no... É, assim, né? É conto ou crônica esse? Esse é mais conto, mais conto. Mais conto? Já fui no conto correto. É, esse aí já é uma coisa meio parede, né? Aquela coisa meio assim... Pegada. Sim, eu vou falar besteira. Mas fala besteira, a gente gosta. Aquela coisa assim, se entrega que eu não quero nem devolução, sabe? Olha, você tá vendo isso, gente? Teve um outro título aqui que me chamou a atenção. O charme dos homens que sabem fazer uma limonada suíça. Tem seu poder de sedução. Tem seu poder de sedução. Tem poder... Vocês gostam, gente, de homens que sabem fazer limonada suíça? Qual é a verdade? Sabe que a limonada suíça é uma metáfora pra fazer alguma coisa na cozinha, na verdade, né? Sozinha limonada suíça, porque... Mas pode ser também um, sei lá, macarrão ao peço, pode ser. De bobo, tenho o coração inteiro. Essa já é uma coisa mais fofa, assim. Mais fofa. Mais fofa. E aí você fala de tudo um pouquinho, então. De pegada, de romance... Na verdade, todos os livros, os vídeos, sempre são uma autoanálise, né? Uma coisa muito pessoal, uma coisa muito minha, sabe? Uma coisa, tipo... Ah, uma história que eu tive, uma lembrança que eu tive. Então eu vou contextualizando em histórias. O objetivo é as pessoas lerem e... Sorriu. Te trouxe alegria. Acabou. Se é verdade, se não é, se fui eu que fiz, se é onde eu viajei, se aconteceu mesmo, se não... Aí fica a incógnita do charme da vida. Escrever é bom, né? Eu gosto de ler bastante. E dou minhas pitacadas ainda aí, no termos de escrita. Vai vir novidade por aí. É, andei sabendo novidades aí, no meu... Leiam o livro dele, esse daqui é meu, tá jóia? Mas eu achei os temas interessantíssimos, tá bom? Que bom, né? Aqui na minha frente, ela fala isso. Depois ela assim, gente... Depois vamos ver, gente. Tão de modê. Nossa, quem escreve isso? Mas eu achei os títulos bem interessantes, tá jóia? E aí... E aí o quê? Como ela não sabe muito bem o que ela tá falando, eu vou falar. Então se você gostou do vídeo, deixa um like. Aqui pra saber se você gostou desse tipo de vídeo. Não se esquece, claro, de escrever no canal dela. E dele. E nosso. E deixar nos comentários o que você achou. O que você acha de uma mulher segura, de um homem seguro. O que é uma pessoa segura, né? Tá aí a nossa pergunta pra vocês. E aí eu deixo o meu adendo, que é o que eu te falei. Pra mim é pessoa segura, que não tem leveza do que adianta. Tem que ter leveza, tem que ter calma, né? Tem que ter carinho. Então, pra ser feliz, a gente tem que querer ser feliz. Se você ainda não assistiram o vídeo que eu fiz no canal do Fred também, depois passa por lá e dá uma assistidazinha que ficou, ó, maravilhoso. A gente se encontra lá. Beijo pra vocês e tchau, tchau.